O que é a decisão? Aquele aperto se é assim ou não Só de pensar um dia de perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto do que eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo é o meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida podem existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você e meu lar Na vida podem existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você e meu lar La 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 Desencontrou o meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a decisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida podem existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela doa pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela doa pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Com minha verdade é você e meu lar Com minha verdade é você e meu lar Obrigado.